Capitão, vem aqui rapidinho, eu preciso fazer um negócio, rapidinho. Posso falar um negócio? O que você quer fazer? A galera dos meus comentários pediu muito pra mim fazer uma coisa com você. O que? Me tranca, me tranca! Galera, eu não sei o que tá rolando, mas a Mikasa falou que o Capitão Levi tinha um lugar pra levar a gente. Eu não sei que lugar é esse aí, mas a gente vai nesse lugar e, seja o que Deus quiser, vai acontecer. Eu tô com um pouco de medo, vou falar bem a verdade pra você. Mikasa, ô Mikasa. Oi! Onde você falou que o Capitão Levi quer levar a gente? Você sabe o nome? A gente tá com essa mania de ficar se gravando, a gente fica se olhando de costas, você já percebeu? Eu percebi, eu percebi. Você sabe pra onde o Capitão vai levar a gente? Como foi a pergunta? Onde o Capitão vai levar a gente? Capitão, ele tá falando uma viagem muito louca, um tal de lugar bem... Ele disse que é muito mais perigoso do que fora da Muralha Maria. Ele disse que é o Brasil, lugar mais perigoso que tem pra gente ir. Eu já ouvi falar nesse lugar aí, eu tenho um pouco de medo, falar bem a verdade. Perigoso demais. Vamos lá, ó, a piscadinha. Piscadinha, tô dando a piscadinha. Armin! Oi! O que você tá fazendo, Armin? Armin, a gente tem que ir lá... Eu tô fazendo um pão de macaco. É meu pai, você sabe, né? O Grisha. Ah, é tua cara. Piedade a puta. Você sabe que a gente tem que ir lá onde o Capitão mandou a gente ir. Vamos, vamos, vamos. Se preparem que vai dar merda. O que, Mikasa? Por que vai dar merda? Tá vindo uma pessoa aí. Que pessoa? Vai ter baiô. Ai, gente. Vai ter baiô. Eu já sei quem vai vir. Eu vou ficar esperando ele aqui, ó. Filma ele aqui, ó. Gente, ó, eu vou enragar quem tá vindo. Tá vindo, ele tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ele vai... Em algum momento ele entra. Mikasa, você não falou que o Uber dele já tinha chegado aqui na porta? É... Eu acho que ele tá com vergonha de entrar. Ele tá vindo, gente. Ele tá vindo. Ele falaram que ele tá vindo, é porque ele tá vindo. Apareceu uma... Pai, sai daí, pai. É meu pai, coisa louca. Não é meu pai? Eu acho que é meu pai, ele falou que era meu pai. Galera, cadê esse rapaz? Gente, eu acho que ele não vai chegar hoje. Ele tá vindo, ele tá vindo. Galera, eu tô sentindo que ele tá vindo. Ele tá vindo. Chegando, ele tá chegando, ele tá chegando. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ah, primeiro sinal. Olha lá. Gente. Gente, tá... Ah, não, eu tô vendo. Ele tá... Eu acho que ele tá passando mal. Será que... Ué, será que ele tropeçou? Mikasa, vamos se beijar? Que história... Ah, meu Deus, ele chegou por dentro. Oi, quem é você? Eu acho que ele é mudo. Ele não fala. Gente, esse bicho tem uns dedos estranhos, né? Ele tem vergonha de falar. Oi. Oi, quem é você? O capitão falou que você é um rapaz legal. Ai, eu tô gravando. Sim. Eu tô gravando. Cartão, uma gravação do... Gente, não era aquele bicho que tava mijando lá. Aí, ó, vamos fazer... Olha que daqui! Ó, galera. Vamos fazer uma excursão com o Sasuke e com o Naruto. É o Sasuke, né? É o Sasuke, né? O Naruto tá meio parado. Naruto! Mas, galera, chama o capitão Levi. Vocês sabem que aquele menino ali provavelmente não é o Sasuke, né? Eu ouvi essa história de que ele não era o Sasuke. Sério? Ele não é o Sasuke? Eu não sei, porque eu não conheço o universo deles, mas me falaram que ele não era o Sasuke. Quem é você? Eu sou o Sasuke. Eu sou o Sasuke. Eu sou o Sasuke. Eu sou o Sasuke. Ele é o fato de que ele é o Sasuke criança, dizendo que... Ele acabou de falar que ele é o Sasuke. Sasuke. Mikasa, chama o capitão Levi pra ele levar nós aí. Eu vou chamar. Eu vou chamar. Eu ouvi aquela história lá que amigo de verdade já deixa. Ô, calma, calma, Eric. Calma, cara. Não, é que... Não, não, não. Para, para. O Eric vai mostrar alguma coisa. Eu tô interessado. Aqui, galera. O que que tá acontecendo ali? Vai, você tá bem? Aconteceu. Amigo, vem cá. Eu falei pra não trazer um macaco nessa expedição. Eu sei que trocou o dublador, mas lembra aquela vez que a gente falou de ir pra pra praia? Eu lembro. Então, é... A gente ficava de sunguinha e eu de sunguinha também, assim. Eu pegava no meu pipi, eu pegava no teu pipi. Eu sei que o dublador é diferente, mas eu tô interessado ainda em te levar pra praia. Ainda mais que agora a gente descobriu essas portas dimensional, tá ligado? Ó, inclusive tem uma aberta ali. Não, eu também tô interessado. Eu quero ver tudo de sunguinha. É uma das coisas que eu tenho um sonho, sabe? Eu quero ver como esse titã é grande. Eu tenho um titã de ataque aqui. Eu tenho um titã de ataque? Eu tenho um colossal. Você desse tamanzinho, você tem um colossal? Uma vez eu mostrei assim, né, pra Annie, mas a Annie não gostou muito, não. A Annie é aquela vagabunda? Galera, alguém viu o Capitão Levi aí? Galera, do Naruto. Annie. Oi, Naruto. Que que é aquilo ali, Annie? É meu pai. É o meu pai, pai. Que que você tá fazendo? É que o meu pai ficou usando umas vacinas diferenciadas, ele virou um macaco. Eu sou quadrado. É o quê, pai? Eu sou quadrado. Gente, eu tô começando a achar que ele não é meu pai, não. Tô ouvindo a voz do Capitão. Capitão? Vocês tão recebendo uma galera, né? Já tô vendo. Quem é aquele menino ali? É o Sasuke. Você que trouxe, não foi? Eu tenho certeza que esse guri não é o Sasuke. Sasuke? Você não é o Sasuke? Ele é mudo também? Aparentemente, ele é um pouco mudo também. Já chegou todo mundo? Aí, tem até o Naruto e o meu pai veio. Teu pai tá aí? Mas teu pai tá aí. Teu pai tá... Ué. Pai! Pai, vem cá que eu quero te apresentar, meu Capitão, pai. Vem. Vem cá, pai. Aqui, meu pai, Capitão. Meu pai aqui, ó. Tá atrás do Sasuke. Aí, ó, meu pai. Eu acho que eu tenho quase certeza que isso aí não é o teu pai. Ele falou que era meu pai. E o meu pai desapareceu. Aí, como meu pai tem uma mania de ficar usando umas vacinas aí, eu achei que ele podia ter usado umas vacinas e virou isso aí. Eu acho. Isso fala? Ele fala, né, pai? Ele tá com fome, eu acho. Ele só emanou som até agora. Eu acho que não fala muito, na verdade. O que você tá fazendo? Você tá cheirando a parede? Sasuke? Só eu, um dia. Não. O ar me... Não, peraí. Sasuke, vem cá, por favor. Pra onde? Que que você vai me levar pra onde? Não, fica aqui, Sasuke. Eu não quero ir, não. A galera do meu vlog tava falando que tá gostando da nossa briga. E eles queriam que a gente tentasse reproduzir. Que briga? Você quer me dar um beijo? A gente teve uma briga, né? Eu lembro. Você quer me... Não. Ou. Eu acho. Me beija. Eu vou falar a verdade. Sasuke. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Fiquei mais interessado nisso que tá acontecendo. Que que é isso? O que, capitão? Que eu tô abusando do meu Sasuke. Aquela criança, ela fica olhando pras pessoas. Eu tô com medo dele. Ele não tem pupilas vezes, né? Eu sou o Sasuke. Eu sou o Sasuke. É diferente de Sasuke, né? Vem, galera. Vamo, capitão vai levar nóis. Então, vamo lá, ok. Se liga. Cadê o meu Dereck Johnson? Não peguei. Peraí, que eu tenho que pegar aqui o Dereck Johnson. Por que maria? Tá agarrando o Eren. Ele é meu pai. Mano, que bagulho é que... Calma, pai. Isso não... Todo mundo juntou. Tamo aqui. Vai lá, capitão. Manda nóis. Que isso, galera? Tem dois Sasuke, galera. Galera, sai da minha vila. Sai da minha vila. Sai da minha vila. Eu vou chamar o Juninho, par. Sai da minha vila. Galera, está rolando a treta do Sasuke, galera. Eu vou chamar o Juninho. Eu tô avisando. Eu tô avisando. Se tu não sair daqui, o bagulho vai ficar louco pro teu lado, irmãozinho. Galera, tem um outro Naruto ali, galera. Galera, que mundo louco é esse que o Levi trouxe nós? Naruto? Gente, o Naruto tá ouvindo uma música ali. Deco? Nossa, você veio, Deco. Por que você não tá usando a roupa bonita que a gente comprou junto? Eu trouxe ela. Tá na mala do Army. Eu vou pegar depois. Ih, ó. Se liga, o menino que não gosta, que a gente sobe em telhado. Como é que tá? Não, agora o Deco virou... Meu amigo. Puta, eu gosto de você. Por que você não gosta de mim? Eu gosto pra caralho de ti. Você só é muito responsável. Para de beijar ele. Para de beijar ele. Galera, eu acho que esse Sasuke aqui é falso, porque esse Sasuke é aleijado, galera. Eu perdi o bebé. Sasuke, vem cá. Fica aqui na minha frente, então. Fica aqui na minha frente, ó. Eu sou mais alto. O que tá rolando, galera? Galera, eu tô ouvindo uma música aqui. Naruto, você tá bem? Pula o resto aqui, Naruto. Basta nele, Sasuke. Arrebenta ele, Sasuke. Vai. Vai. Que isso? Ele pegou a zenga. Ô, Deco. Vem cá, Deco. É uma mão de onde? Aqui, Deco. Vem, Deco. Eu quero te pedir perdão por te entregar para a Uraraka naquele dia. Eu não sabia que vocês tinham terminado, cara. Aí eu acabei contando para a Uraraka que vocês namoram. Primeiro você foi X9, e agora você tá vindo pedir desculpa para mim. Cara, você sabe que eu gosto muito de você, né? E tem um cara fazendo muitos clones aqui atrás de mim. Olha. Eu só vou te desculpar. Não, não vou te desculpar, não. Desisti. Não vou te desculpar, não. Ah, né? E aí, anjinho? Chega aqui, cola aqui. Cola aqui. Vem cá. Tá aqui, ó. Você não fala? Que porra foi essa? Ah, não! Capitão, vem aqui rapidinho. Eu preciso fazer um negócio rapidinho. Posso falar um negócio? O que você quer fazer? A galera dos meus comentários pediu muito para mim fazer uma coisa com você. O quê? Me tranca, me tranca, me tranca. Fecha, fecha! Pega ele, vim! Vai! É... Capitão, é... O que você... Tá achando o quê? Tá achando o quê? Capitão, não chega perto, senão eu vou me morder. Cinco minutos sem perder a amizade. Cinco minutos. Vai! Galera, a gente tinha que sair daqui. Tem gente me apontando faca. Eu tô beijando todo mundo. Beijinho, homem, mulher... Eu tenho que correr. O Capitão do Levi tá vindo. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!